O animal é capa de revista. Já tem gente dando uma olhada. É, o animal é topado, né patrão? É topado, meu filho. É raça, né? Muita raça. Agora ele tá meio nervoso, né? Tá. Ele parece que tumou, tá dando a fila. Ele tá meio doido hoje. Mas ele deu uma paradinha, né? Foi, foi. Meio errou hoje. Filhou mais, não foi? Olha lá, rapaz. Coisa linda. Capa de revista. Fala botar numa vaquejada, correr um boi. Bom demais. Carvalho de patrão. Caranhão. É, de repente pode ir pra Recife. De repente pode ir. Eu tô vendo como é aqui, viu? Tem dinheiro, mas tá com pirangagem. Ah, rapaz, quer dizer que o homem do dinheiro é esse, hein? Se tem dinheiro é ele, meu filho. Olha, o dinheiro não fala não, né, padre? Fala não. O dinheiro fica caladinho. Tira o bordado do bosco pro cavalo, rapaz. Eu quero mandar um abraço pra vaqueirama lá. A vaqueirama de Recife, lá do Janga, paulista. Do vaqueiro Sonho Azul. Um abraço pra toda vaqueirama aí. Pegado, meu filho. Venha-se embora pra Caruaru, copar cavalo. Que lugar de copar cavalo é aqui em Caruaru, viu? Cavalo bom, né? Cavalo bom, de qualidade pra correr boi. Primeira qualidade. Obrigado, meu vaqueiro. Fala aqui do animal, patrão. Bom dia, Campos. Tudo bem? É um porro de quarto de milha puro. Tem dois anos e meio. Só não tem um documento que o pai dele morreu. Ele é Strixix com Apolo VM. O animal é uma máquina, né, patrão? É uma máquina, deve ser arrumado. Tá de quanto? Tô pedindo oito mil nesse porro. Oito mil. Mas tem um... Tem um ajeitado, né? Tem um chorinho. Tem de ter, porque senão não sai comércio. Acerta troca. Dependendo de que for, a gente pode até trocar. Qual o contato, patrão? O contato é 94321919. DDD81. Pode ligar. Pode ligar. Obrigado, hein? O pessoal tá dando uma olhadinha, né, Cidadão? Tamo olhando, Cidadão. O animal é famoso, né? Ele tá pedindo quanto a despoda? Oito mil reais. Oito mil. É muito dinheiro, eu acho. Tem um ajeitadozinho, né? Eu acredito que sim. Eu vendi o lá, por certo, era a capa de revista. Entendeu? Mas tá bom, né? Cada gato tem o seu preço. É assim? Tá de quanto, Cidadão? Essa burrinha? Essa burrinha é 1500. Mas e tá parida? Tá paridinha. Dá quanto litro, Dedé? É, rapaz, ele na semana dá um litro, né? O patrão já tá querendo tomar um leite da... Da jumenta, que esse Dedé é fraco aí, ó, fica forte. Ele disse que levanta moral, hein? Olha lá, rapaz, olha que bonito. Isso é o Pequilha. Tu não vende pro mil e duzento, não, Dedé? Não, só vende pro mil e duzento, não, Dedé? Não, só vende pro mil e duzento, não, Dedé? Não, só vende pro mil e duzento, não, Dedé? Não, só vende pro mil e duzento, não, Dedé? Não, parece que o teixão não, né, padrão? É. Olha o chão pequeno. Oitinho. Não, não. Vou pegar aqui, por exemplo. Pega ae... É. Não, ele queria. Eu disse, pega aí o jantar, hein? Pega ae... Viu o definta ali, viu o definta? Vai, viu o definta. Vai. Vem, vai. É. Vem, que é boa, meu filho. É, é. É, é boa aí, meu filho... É. São, é. É. Tá, de quantos animais? Esse aqui é mil reais Mil reais? E o de lá? De lá é oitocentro Mas tem um chorinho Tem um chorinho, todo jeito é chorinho Quem não chora não mama, né? Qual o contato? Não tem nem aquele mesmo Tá pra vender o animal, jovem? Tá O dono é meu avô, mas esse é o preço É 3.500 Qual a qualidade do animal? Ele é bacheiro Oi Ele é um pouquinho agitado Mas dá pra colocar ele na lei Se você ficar calmo Agora se o vaqueiro for nervoso, né? É, né? Dá na pedra É, dá na pedra E tem quanto tempo? Hum? Quantos anos? Ele é novinho Ele não tem nem muda É um potrinho, né? Hum? Não tem nem coisa Qual o contato, jovem? Hã? Qual o contato? Fala com a minha mãe e minha avó ali É, né? Hã? 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 Pra vender o animal ou você tá dão? Tá, o de lá. Tá de quanto? Tá de dois mil. Fala aqui do animal. É um animal novo pra almoçar ainda, tá de primeira muda. Bruto, quem comprar é pra fazer. Qual o contato? É só na feira. Aceita a troca? Não, é só venda. A troca é no tal do real? É, no papel bordado. É isso aí. Obrigado, hein? Não é o papel bordado, hein? É, a troca no dinheiro é outra coisa, né, Padão? Não é o papel bordado. O papel bordado é outra coisa. O dinheiro no bolso e partiu. Não é não. Não é a coisa. Fala aqui do animal, cidadão. A polinha mistice, né, de quarto e milha, capa. Tem um ano em sermei e posso ter só almoça de cabeça. Tá vendo? Tá de quanto? Tô pinto três e quinhentos. Vou dormir, amiguinho, hein? Tem um ano em sermei. Três e mei. Um ano em sermei. Um ano em sermei. Aceita a troca, não? Não, só venda. Só venda. Qual o contato, patrão? 9-73-22-3642. Fala com o Silvano. Pode ligar. Pode ligar, qualquer hora do dia da noite. Deve botar os arredes. Quer revanho. Deve pra eles. Deve pra eles. Dá pra vender uma roça, dava? Não, só passeando. Deve pra eles. É uma régua bem novinha, só feita em Goiás muda. O senhor está pedindo quanto? Três contos. É um animal bem cuidado né? Bem cuidado, bem linda e boa. Tem troca? Troca e venda, toda hora. Só do negócio? Só do negócio, exatamente. Qual o contato? 99, 38, 17, 79. Acho que tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Tem um chorozinho. Palavra de Reinaldo, hein? Tem um chorozinho. E aí, o animal... ...O animal está arrumado né Stradão? Está bonito, tá velho? Está a primeira mesmo. Está bonitão. Ele disse que ainda tem um tal do ajeitado viu? Tem, tem um choroinho ainda. Tem um choroinho no Stradão. Tem um choroinho, tem um choroinho. Não tem nada velho. E agora o pessoal tá chorando muito, né? Tá chorando muito, hein? Tá começando. Passou a eleição, né? Agora com o furaco tá tudo liso, né? Tem uns que tão até rindo. Os vereadores não deram nada e outros tão... Só deitando e enrolando, né? Olha lá, rapaz. É, Cícero. O Cícero tá direto de São Paulo. A Edileuza tá no sítio Umbaúba. E quem quiser pode vir pra cá. Tá de conta que é um animal jovem. É 5 mil essa burra. Fala aqui da burra. É a burra de cela, de cangalha, de tudo. Todo serviço. Aquela roca. 5 mil reais. Aceita ou troca? Aceita, troca, venda, tudo, é. Qual o contato? É só na feira mesmo. Tô aqui mesmo, na feira. De quanto é esse aqui, patrão? Hã? Esse burra dormiu pra vender. Fala aqui do animal, Cícero. Calo Bacheiro. Calo Bacheiro. De cela. Dá 40 na passada. Novo, manso e bom. É uma bala, né? É uma bala. Olha aqui, gente. Tá pedindo quanto, patrão? O preço é a combinar. Olha o contato. O DDD 82 982 376862. Falar com o Aldo. Tá inteiro, não. É capado já, já é castrado. Quero mandar um abraço lá pro João Neto, lá em Maceió, que assiste seu canal. Beleza? Opa. Senhor, venha pra cá pro senhor fazer uma filmagem. Vamos fazer uma filmagem aqui. Vamos fazer. Rádio Super Capital, aqui a gente faz a sua marca e irá sucesso. Graças a Deus. Rapaz, o animal é disposto mesmo. Disposto, viu, Camposal? Disposto, novo e bom. E anda macio. Anda macio, macio. Macio. Qualquer coisa sai, ligar. Repita o contato. É 82 o DDD. Aí 982 376862. Falar com o Aldo. Obrigado, hein? Valeu. Vamos juntos. O que é 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 o que Fique aqui, patrão. É dele. É um porto, quatro anos. Só a nossa parcela. Fala aqui do porto. É um porto, quatro anos, público, documento. Pronto para transferir o documento tudo direitinho aí. Tem quatro anos. Mas é uma máquina, né? É, é uma máquina. Tá de quanto? Aí eu precisava combinar. Qual o contato, patrão? É 8966-1659. Aceita ou troca? Aceito, troca, troco, vende, faço tudo. O patrão disse que o animal é de qualidade, é de qualidade. Animal de patrão, né? É, de patrão. E a gente tá ligadinho aí no plantão aí, viu? Sempre curtindo aí no YouTube aí. Aí é, sempre a gente tá acompanhando. Obrigado, hein? Quando você bota o vídeo aí, sou lá de escada. Um abraço pro pessoal de escada aí. Tamo aqui na feira hoje. Rapaz, olha aqui o outro animal. Bota bem. Fala de esquerda. Fala aqui do animal, sr. Calo de esquerda aqui, ó. Calo bom de esquerda. Vai vender, trocar. Animal de quanto tempo? Tem uns 12 a 13 anos. Agora tem uns 20 de esquerda. Tem uns 20 de correndo, tem tudo. Qual o preço dele? Precisa combinar. Repita o contato. É 8966-1659. Depois o documento que tá na caçada também, de esquerda também. Um pro documento. Mas é um melhor que o outro, né? Só top. O homem aí tem só cavalo diferenciado. Ele tá com mais um ali, ó. Mais um top também. Aí é... E aquele lá, cidadão? Aquele ali é de esquerda pronto, com o documento do D. Diego. Pronto. Vou levar pra onde quiser. Qualquer corrida. Um animal de grande posse, né? É. Calo novo. Sai em casa. Vem me ouvir, tem 10 anos. É uma máquina, viu? É uma máquina. E tem troca também. Tem, 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 troca também. Faça o contato com a sua fecha. O contato é 8966-1659. Muito graças, viu? Obrigado mesmo. Tá de quanto aqui subiu? Olha o homem falando. Ele não sabe falar não. Senhor, tô com a forcinheira. Não, o senhor tá. Tô meio agrepado. Hoje só quero fazer sexo. O pessoal disse que o senhor tá tocado, viu? Tô. Olha aqui o Alessio Brito. Quem tá tocado desse lado? Ih, rapaz. O Ademir, o Nascimento, disse que não brinca com o seu Bill, não, que bota furando, né? Não bota nada. Fala aqui do animal, patrão. Boa de carroça, boa de cela, mancha de tudo aí. E aí, meu, troca também. E tudo. Mulher solteira, piso sem pai. Toma conta de tudo. Olha aqui, rapaz. E troca no dinheiro também, né, patrão? Agora que é bom. Olha, ele começou a contar o dinheiro aqui, gente. É, de baixou. O José Freitas tá dizendo. Tem que ter o ajeitado. Tá de quanto o animal, patrão? Mil conto. Mil reais? É pra vender. É pra queimar mesmo o preço, né? É pra queimar mesmo. Qual o contato, patrão? 9104-3055. Pra namorar, pra vender carvalho, pra raparigar, pra tudo. O contato é o mesmo. Vai estar aberto até pra ir raparigar. Pra tudo. E pronto, preparado e querendo, viu? Ligou pra lá e os das meninas lá e chegou. Olha isso, Brasil. O vaqueiro disse que o telefone é até pra namorar, rapaz. Ele não só vê, não. Diz que namora também, viu? Tá vendo você como é a coisa? Como é desenrolado, né, patrão? Opa, desse jeito. Como é que tá a feira? A feira tá boa. Os animais mais muito em conta. E graças a Deus dá pra todo mundo trabalhando aí. Os animais de primeira linha aí, ó. Os cavalos bons de corrida aí. Lugar de comprar é caruaru, né? Lugar de comprar é caruaru. Comprar e vender é caruaru. E até vender também, né? E é, todo jeito. E de repente dá uma trocada. De qualquer maneira, tem que ser assim. Aqui o cabelo não fica sem negociar, não. Não fica sem... Não fica sem trabalhar. Fala aqui do alinhão, cidadão. Porto com um ano e meio, fiz um cavalo de quarto de milho puro e a mãe manga larga. Tá de quanto? Três mil reais a pedida. É, mas tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho. Mas tem troca? Tem não, troca não. Só venda. A troca é no tal do real. É, só o real. Qual o contato? É, nove, dois, quarenta, dois, dois, meia, três. Pode ligar. Pode ligar. Três mil reais. De quanto é que o animal? É, oitocentos. A porinha é melhorrinha. Vestiça de manga larga. Oitocentos conto, né? Oitocentos conto. Preço de bolacha. Pra encher a barriga, eu uso. Olha lá, velho. É, pra encher a barriga. A porinha é melhorrinha. Ah, falar em barriga, o jato está abrindo a boca. É sono ou é fome, jato? É sono mesmo. É sono, né? É sono. Aí, como o dia todinho, está abrindo a boca, tanto que comigo. Pode ir lá no Brasil. Agora, oitocentos conto, né, jato? Oitocentos conto. Barato igual o bolo. Aí ainda tem choro, né? Tem um choro ainda. É do menino aí, a rocha. Chorando resolve. O que fizer aí, está feito. Ó, aí ele disse que o que fizer está feito, jato. A rocha. O pai tem confiança, não? É, desse jeito. E como é que está a feira, jato? A feira está devagar, né? Começa a devagar, mas dá certo, fé em Deus. Agora acabou a tal da política, né? Dá mais um sossego, né? Pessoal, quem apostou... Está equilibrado. Quem ganhou, né? É, quem perdeu, lascou. É desse jeito. É, o Marinaldo Francisco está dizendo... Tem que ter o ajeitado. Está para vender, Mural? Vender. Fala aqui do animal, Mural. Um burrinho de cela, de cangai e de carroza. Pronto, pronto? Pronto, manso. Está de quanto, Mural? Três mil. Mas tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadinho, uma troca. Tem. Ah, tem troca também, né? Tem. Tem negócio. Não faz o nome do negócio. É. Um abraço para Águas Preta. O vé de Águas Preta, meu amigo. Negociante forte de cavalo, que assiste o vídeo toda semana. Um abraço. Ainda está na ativa. Está na ativa. Felicidade. O vé é sabido, né? O vé é sabido demais. Chamo com ele peça de Toyota. É difícil de achar, né? Se o Totó está mandando peça de Toyota, um abraço para tu. Felicidade para o povo de Águas Preta, meu filho. Nossa, rapaz. O povo de Águas Preta está por aqui. O povo de Águas Preta. E qual o contato, patrão? O lugar que tem Águas Preta. Mas você não, viu? Me respeite. Mas é muita gente boa, né? Já é isso quem está dizendo que está junto comigo aqui, ó. Já é isso, olha. Lagoa dos Gatos. Não tem nadinha, viu? Lagoa dos Gatos tem mais, viu? Hoje tem medo, que sim, esse bebê está aqui. Ai, te lasca. É desse jeito. Deixa eu sair desprensado aqui, pessoal. Tá de conta aqui o animal, Estadão? É, esse animal eu já ia usar isso. Já fui, já fui a pra ele trazer. Fala aqui na potrinha, Estadão. Purinha, mansinha, radicela. Botanjão, gado, boa, mansinha, viu? Bem novinha ela. Tem quanto tempo? Ela tem quatro anos. A de quanto é que, patrão? 1.500 quanto o bilhinho nela. Mas tem uma jeitada, o senhor. Tem um churinho, né? Mas tem troca. Não, só pelo bordadinho. Mas a troca é o tal do real, né? É o real, o real é o bom, né? É o faz-me-ri. É. Qual o contato? 9369-6288. R$2500. 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 Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Fala aqui do animal Tem que ter o rapaz aqui, viu? Ah, o senhor tá... O senhor tá olhando É, eu tô só olhando, espiando, né? Que eu gosto Ele não paga, né? Eu gosto de olhar, né? É Fala aqui do animal, senhor É um carralinho de carrogada De passeio Pra onde quiser ele tá pronto Pra rebater um bezerrinho, uma coisa Manso demais, pode pegar a menina e a mulher Mas de quanto tempo? Um carralinho de uns 8 a 9 anos Tá, de quanto? É, precisa combinar Qual o contato? 9983-7833 Fala com o Hélio Fala aqui do animal, senhor Animal de esteira Animal com 7 anos É um animal pronto Pode botar na criança O menino tá botando nela agora Tem pantinho, não? Não tem pantinho, não Animal pronto, animal de esteira Tá de quanto? 5 mil Tem troca? Troca, vende Animal pronto de esteira mesmo Animal pronto Qual o contato, patrão? É, 81 É, 9327 2216 Fala direto Com o Renato Pode ligar Pode ligar Que te ligar Vou te ligar Pringar Outra O cara calculus Está para vender só animal, Sardão? Está para vender não? Não, não está para vender não. Está para vender aqui um animal, senhor? Animal novo, do ano passado, voando na passada aí. Olha, manda aí para a menina andar. Olha só o que tem para dar e vender. É bom e barato, para vender com preço. É para o bicho, é um avião, não é, cara? É, é bom e barato, o avião é muito na passada. Está de quanto aí? Ele está a partir de quatro mil pontos nele. O caba não anda não, ele voa, né? Ele anda, aí quem anda aí? Opa, deixa eu mostrar aqui os vendidos. Quatro mil reais. Quatro mil reais a pedida aí, tem um chorinho. Mas tem um ajeitado? Tem um ajeitado. Tem troca? Tem não, tem não, é só para vender mesmo. A troca é no tal do real? É, troca só no dinheiro, para o alemão expedido. Qual o contato, patrão? Oito e um, nove, sete, nove, treze, nove e um, oito e quatro. O bicho está jeitoso, né? Jeitoso e bonito. Famoso. E disposto também. E disposto também. O bicho é feito uma bala, hein? É, feito uma bala. Famoso. Ele está inteiro, não? Não, não está capadinho aí. Quanto para ir para a carregada? Esse aqui está de quanto, patrão? Aí é do menino aí. Esse aqui, senhor. Fala aqui do animal, patrão. É, eu trouxe esse animal para vender. É um... Muito bom. Eu não estou podendo dar para comer aí. É por isso que eu trouxe. Mas que... É uma mercadoria boa. Três anos e pouco. A mançara agora é pouco. Não está sabendo fazer nada. A mais vontade tem de fazer. E é um pouco... Aí o... Eu vou te interessar. Está vendo aí a mercadoria, né? Bicho com raça, né? É. Muita raça. Muitos quatro milímetros dele. É filho de carralho bom. É, isso aí. Coloque ele para cá, por favor. Tá bonito o animal, viu? É isso aí. É. Só está faltando... Só está faltando camada que se agrade dele, né? Porque se agradar a coisa fica mais fácil da gente negociar. Está de quanto mesmo? Eu peço oito mil. Mas tem um chorinho. É, tem um chorinho. Não tem negócio para não ter um choro. Tem que ter, né, patrão? É. Ele é muito bom. Não é cavalo na mão de ninguém. Criou-se na minha mão. Entendeu? Agora eu não sou mais vaqueiro para ele. Porque ele está precisando agora por diante um vaqueiro. Eu não sou mais vaqueiro para ele. Tem que ter disposição. É. E depois que eu não sou vaqueiro para ele, não posso tirar o comer dele. Então por isso está aqui para vender. Estou achando a estrada cumprida para vender. Mas eu volto com ele e um dia aparece uma pessoa que interessa e eu posso fazer negócio. Qual o contato? É, não tenho não. Tem um menino aí para dar o contato. É, 9, 96, 53, 29, 33. Tem troca? É, às vezes dependendo de uma troca, depende, né? Eu troco também, mas é difícil aparecer uma troca boa. É melhor trocar pelo real. É, e bom é trocar pelo real. Porque o real é uma coisa melhor. Quando eu pego o animal, eu só pego o dinheiro. Exatamente. E vou desmanchar o dinheiro em alguma coisa. Todo mundo é feliz. Exatamente, é claro. É, por isso que eu estou com ele aqui para essas coisas. Agora o animal está bonitão mesmo, hein? E, é, trouxe para vender. Mas eu estou vendo que a feira é boa. A feira está boa, mas os compradores estão faltando. Ainda é comprador. Tem muito, mas ainda está faltando mais. Aí eu vou esperar a mão um pouquinho. Ver se aparece algum comprador. A mic que tem aqui. Vai chegar, né? Para ver se eu vendo. Vai chegar. Vou esperar, vou. Estou gostando muito. A feira é boa, é divertimento. Estar aqui com vocês aqui, se divertindo. E você aí, focalizando o mundo todo aí. Obrigado. Fica aí, cai numa área boa e... Manta ideia para você. Valeu aí, pessoal. Valeu aí, pessoal. Está para vender o animal, João? Está certo. Está vendo? Está para vender o estadão? Não tem um al clarification Cotuba. Não tem uma boa toimividade. Vinha pra cá, que eu vou jogar. Vinha pra cá. Vem lá pra cá. O cara vai dizer que lá já tem merda. Fala aqui do animal. Bom dia, badão. Isso é uma égua. O do lado é um caldo de passada e o do lado é um caldo de esteira. A égua é de esteira de passada, o do meio de passada e o do lado é de esteira. Pronto de esteira. De quanto tempo? É um animal tudo de 5, 6, 7 anos. Qual conta? É o 92656021. Fala com o seu marco. Preço a culminar? Preço a culminar. Quem tiver interesse, conversando, nós vamos ver se dá certo. Pode sair troca. Pode sair troca. É só querer. Vindo por vontade. Agora um piloto de esteira e baixeira. De cela. E de esteira pronto. Repita o contato. 92656021. Parar com o seu marco. Só vim por vontade e querendo. Senta o dedo no like. play. Segunda o treinador. Segunda o treinador dos pontos cũng возможas. Vai feito o treinador de 호로 researchou.